CBF altera a data de Juventude X Paissandu pela segunda fase da Copa do Brasil. Confederação Brasileira de Futebol divulgou a alteração no site oficial da entidade. A partida também mudou de horário. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou uma alteração na data do confronto entre Juventude e Paissandu pela segunda fase da Copa do Brasil, inicialmente marcada para terça-feira, dia 13, às 20h, será realizada na quarta. Dia 14, às 21h30, no Estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. A CBF não explicou o motivo da mudança, mas a mudança provavelmente ocorre pelo fato dos clubes rivais Caxias e Juventude, que são da mesma cidade, terem compromissos marcados para o mesmo dia. Na primeira fase, os times garantiram com a vaga após empatarem os seus jogos. O Juventude passou pelo Iguatúce ao empatar por 0x0, mesmo o placar que classificou o Paissandu diante do Giparaná R.O. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.